Música 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 Olá pessoal aqui está com o segundo domzinho Pessoal desta vez vou fazer um video muito rápido que é Tchitadadadcha 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 GUSTAVO LIMA COM VOCÊ Não querendo, bom meu Deus Amanhã mano às 10 horas, 9 e meia 10 horas Amanhã sábado, hoje é sexta feira Hoje está a ser este vídeo Não vai haver live Mas temos este vídeo aí Se não vai ter outro Chequem o canal Que hoje foi vídeo gesto até Setúbal Por isso chequem o canal Amanhã vou estar no Iberanime Dia 24 Mas vai ser o vídeo este Outra vez Seguem o canal A avisar disso Por isso Hoje não vai haver live Mas amanhã vamos ter live Às 9h30 a 10h De dois jogos grátis Com o mano Babi 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 E os jogos são Chronix e Nosgut Pá São dois jogos free São daqueles jogos Que se vocês registarem-se E jogarem por mim Vou estar a ajudar o canal Diretamente por isso Muito obrigado a quem o faz É quem melhora Com a idade do canal E tudo Tudo a minha vida Por isso Muito muito obrigado a todos Manos a sério Os links vão estar na descrição Registem-se aí Pelos links Saquem Preparem-se Passava de jogarmos juntos Ok Jogo novo Chronix Eu vou experimentar pela primeira vez Não sei se vou gostar ou não Por isso experimentem comigo Nosgutus já conheço E vocês claro que já conhecem Já fizemos vídeos Já fizemos lives E eu gosto Por isso vamos continuar a trazê-lo Ok Depois talvez faça uma live de CS A próxima live Sem ser esta Ok Mas esta Bora apoiar São coisas diferentes Mas deem uma oportunidade Ok O Chronix Sinceramente eu não sei se está um bom jogo ou não Vou experimentá-lo O Nosgutus já conhecem Já conhecem Por isso já sabem Manos está aí o link na descrição Dos dois jogos Registem-se Saquem Experimentem Podem já dar opinião Ou experimentem só amanhã Quando eu chegar e fizer a live Ok Amanhã a live 9h10h Ok Manos não se esqueçam Estejam atentos ao canal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Pessoal Fiquem bem Estejam atentos ao canal Que agora é todos os dias extra Vídeo extra a bombar Manos Por isso vá Fiquem bem Partirem essa informação por favor E fui